Oi pessoal, olha, hoje eu vim gravar esse vídeo e pedir uma ajuda pra vocês. Esse daqui é um cacto, eu acho que o nome dele é cacto amendoim, eu conheço ele como cacto amendoim. Olha como que ele tá, ele tá pendurando já, tá vendo? Tem bastante parte aqui pendurada, olha aqui essa parte aqui grande que tá. Só que é o seguinte, eu vim molhar ele agora e eu achei isso daqui no vaso. Olha, vou puxar de pertinho aqui pra vocês verem. O que que é isso aqui? Alguém sabe me dizer? O que que é isso? Olha, tá vendo? O que que é isso aqui? Não é flor, porque ele não tem formato de flor. E ele tá, tá vendo? Olha. Enroscado no cacto. Olha, tá vendo? Aí, se alguém que estiver assistindo o vídeo souber o que que é isso, me fala aí, gente, nos comentários, me ajude, porque eu preciso saber se eu tiro, se eu não tiro, o que que é isso, se é normal, se não é. Tá? Então, aguardo aí o contato de vocês, gente. Obrigada, viu? Beijinho, tchau.